Obrigado. Vamos retomando os trabalhos da reunião do mês de julho da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, sessão das 9 horas do dia 21 de julho. Nós vamos proceder ao julgamento agora dos itens 29 e 30 da pauta. A recorrente é a IRRA da Braz, Indústrias Químicas, e a relatora é a conselheira Fabiana Kelber. Há um pedido de sustentação oral nesses dois itens. Então, peço ao apoio para solicitar o ingresso da patrona, doutora Amanda. Ok, presidente, irei convocar. Obrigado. Itens 30 e 31 da pauta. Doutora Amanda, seus processos serão julgados agora. Por favor, verificar. É 29 e 30, mas é 30 e 31, né, na verdade? 29 e nós já julgamos. 30 e 31 da pauta. Doutora Amanda, seus processos serão julgados agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigado. Bom dia. Bom dia, doutora Amanda. Bom dia, como vai? Tudo bem. Como vão, né? Nós vamos julgar agora, então, os itens 30 e 31 da pauta, tá? Recorrente é IRRA Braz, Indústrias Químicas, relatora conselheira Fabiana. Ela vai fazer a leitura do relatório. Eu não sei se haveria como a gente fazer esse julgamento desses dois itens de forma conjunta. Não sei se a senhora deveria fazer apenas uma sustentação oral. A relatora leria o relatório do 30 e faria as pontuações em relação às diferenças do item 31. E a senhora faria só uma sustentação oral. Pode ser? Pode ser. Não me oponho. Pronto, ok. Então, a relatora vai ler. Eu peço só que mantenha o microfone desligado. Depois eu passo a palavra à senhora. Pode começar, Fabrinha. Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acordo, julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito para si. Na origem, tem-se declaração de compensação relativa a pagamento de estimativa mensal de CSLL paga maior com base no regime do lucro real de estimativa mensal. O despacho decisório não reconheceu o direito creditório a favor da recorrente por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ ou CSLL devido ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL no período, como se infere a que eu reproduzo o despacho decisório. Inconformada, a recorrente apresentou uma manifestação de inconformidade, na qual levou em suma que, mais no artigo 10 da IN600, concluiu-se que o contribuinte preencheu a declaração de forma equivocada, informando como tipo de crédito o pagamento indevido ao maior quando deveria ser saldo negativo. Entretanto, equivocou-se o auditor na atribuição do fundamento legal, pois vigia a época da transmissão do PEDECOM, que é a IN460, de 2004. Para o caso de não prevalecer nos argumentos sobre o erro do auditor, afirma que uma declaração efetuada de forma incorreta não equivale à falta de informação, ainda mais neste caso, quando a incorreção não trouxe qualquer prejuízo para a entidade fiscal e não houve intenção de lesá-la, sendo dispensada da multa pelos princípios da proporcionalidade da razabilidade. Citando os artigos 77 e 78 da IN900, de 2008, que tratam da possibilidade de retificação da PEDECOM, afirma que, no caso em questão, a recorrente somente tomou ciência do erro no preenchimento após o despacho decisório e que cercear seu direito de autocorreção seria um erro muito maior da administração. Por fim, pleiteou o cancelamento do despacho decisório por erro de capitulação legal e, subsidiariamente, que lhe seja concedido o direito de retificar a PEDECOM e outras declarações, se necessário, sem aplicação de multas. Em apertada síntese, o acordo recorrido defendeu que a compensação somente é possível quando comprovada a certeza e liquidez do crédito. Transcreve o artigo 170 do CTN e afirma que a certeza desrespeita o reconhecimento por parte da receita da possibilidade jurídica de contribuinte compensar-se do suposto indérito. Já a liquidez do direito é de ser comprovada pela prova documental do montante compensado a ser reconhecido pela Fazenda Pública. Menciono a disposição do artigo 10 da IN600 de 2005, fundamentos no despacho decisório, e afasta a alegação do contribuinte no sentido de que a IN de CAD estaria correta, quanto à disposição vigente naquele momento, a 460 de 2004, era de idêntico teor e que não houve qualquer prejuízo a contribuir. Diante da informação da contribuinte de que errou no preenchimento da DECOMP, pois o crédito buscado era saldo negativo e não pagamento indevido a maior, assentou o acordo recorrido. Quanto à alegação da contribuinte, aceita-se o crédito informado na perda de comp como saldo negativo, como queria o contribuinte, já que a retificação da declaração apresentada é vedada neste momento processual, segundo os artigos 77 e 58 da IN 900 de 2001. transcreve a legislação vigente à época, ou seja, os artigos 221 a 272 do Rio 99, e afirma textualmente que, e aqui eu reproduzo trechos da decisão recorrida, que acho que não preciso ler, né, Paula? Depois o acordo também fala sobre capacidade probatória, para aí se acorda daquela DRJ de Ribeirão Preto, que a gente já está acostumado a julgar alguns casos. Discorre sobre a capacidade probatória da escrituração fiscal, transcreve legislação relativa à multa e a préstimos, e ao final apresenta a sua conclusão. Não há, portanto, de se cogitar em reduzir multa nos termos da arguição da manifestação de conformidade, que a multa tem esse PEC legal, e a caracterização da mora de débitos tributários também. Então, ele fala da inadimplência de valores com a compensação não homologada, então, vota pela improcedência da manifestação de inconformidade. No recurso voluntário, recorrente na Rolos Fáticos, passou a esclarecer que realizou o pagamento de CSL a maior, o que a levou a buscar a compensação por meio do perdecompete final 85, transmitido em 16 de março de 2005. De modo a demonstrar a existência do seu dia creditório, alerta que informou na ficha 17 da DIPJ de 2005 que o valor de estimativa da CSL devido no mês de dezembro correspondeu a aproximadamente R$ 4,5 milhões. No entanto, consta na BCTF, relativa ao mesmo período, recolheu um montante de aproximadamente R$ 4,6 milhões. Acresce a informação de que na apuração fiscal do período constatou ser devido um montante de aproximadamente R$ 9 milhões de CSL aére, porém, ao somar seus DARFs e pedidos de compensação, verificou ter quitado o montante de aproximadamente R$ 9,2 milhões. Apresenta quadro com as estimativas mensais e defende a correção do seu procedimento. Aqui eu reproduzo um trechinho do recurso voluntário. Cita a jurisprudência do CARF quanto à possibilidade de compensar em débitos de estimativas pagas e reitera a existência do crédito. Menciona a legislação e pede que, ao menos, reconheça que o valor da estimativa da CSL relativa a dezembro de 2004 deve ser considerado uma determinação de saldo negativo apurado ao final do período, o qual, de igual forma, é passível de compensação. Reitera que toda a documentação acostada aos autos demonstra a existência de crédito de CSL em seu favor, direito líquido e certo, ao contrário do que afirmou o acordo no recorrido e pede homologação da compensação. Novo tópico, descobre que sobre o princípio da verdade material e requer o afastamento da multa em razão da existência do crédito. Finalmente, requer a reforma do acordo no recorrido. As folhas 171 e 172 constam a pedido de julgamento do presente recurso em atendimento ao direito fundamental razoável à duração do processo. É o relatório. Eu só suprimi os trechos de transcrição do recurso porque são de conhecimento da procuradora. Eu vou dar uma olhada então aqui no relatório do outro, Paulo, para a gente ver se tem alguma peculiaridade. Se você tivesse como pontuado de divergências aí, né? Eu vou dar uma olhada rapidamente aqui porque de cabeça eu não me lembro, só me lembro do outro. Tranquilo, não, sem problema. É de RPJ. A diferença aqui é que o despacho decisório não reconheceu esse direito creditório pois os pagamentos teriam sido integralmente utilizados para a citação de débitos do contribuinte que não teria restado o crédito disponível para compensação. Aqui teve pedido para a inclusão da DECOMP para tratamento manual. Deixa eu ver no recurso aqui. Aqui, ó. Em seu recurso voluntário, o recorrente esclarece o cenário fático e passa a defender a existência do seu direito creditório que foi informado na ficha 11 da DITJ com valor estimativo de RPJ devido no mês de dezembro que corresponde a aproximadamente 15 milhões. No entanto, na DCTF, relativa ao mesmo período consta 15 milhões e 300 aproximadamente. Informou que o valor foi composto por recolhimento via DARF no montante de aproximadamente 14 milhões e 700 e pela compensação de créditos no valor de aproximadamente 539 mil mediante perda e compre. Ressaltou que a compensação foi efetuada nos modos que determinava a legislação vigente a ECA. Afirma que a hipótese de retentes trata especificamente de pagamento indevido de RPJ no mês de dezembro do ano de 2004. Portanto, a partir do momento em que efetuado o recolhimento, tributo maior, que é apurado no período, torna-se um valor indevidamente recolhível e passível de compensação. Chama atenção para o fato de que as estimativas de RPJ apuradas naquele ano-calendário foram, por sua vez, citadas por meio de efetivo desembolso de caixa pela recorrente, conforme fazem provas dar os apresentados, bem como por meio de compensação de parte dos débitos nos termos de DCTF e perder conta entregas à receita. E que a receita tinha acesso a todas as informações que demonstravam efetivo recolhimento maior do RPJ. no mais é... Um é SSL e o outro é IRPJ, é isso? Sim. É, só que a decisão da DRJ... O despacho decisório é um pouco diferente, né? No primeiro, o fundamento da decisão foi aquela questão da impossibilidade de se compensar estimativas, pagamento a maior estimativa. E no segundo, não. A estimativa estava... o pagamento estava totalmente alocado a uma estimativa confessada. E aí ele retificou a DCTF, foi isso? Tá bom, acho que a patrona vai falar aí, né? Não me lembro se teve retificação. Acho que não, porque já não podia, porque estava em sede de fiscalização, já não podia retificar. É, não, mas... Nesse segundo caso houve uma retificação, sim. Pelo menos tem... Está no relatório aqui. A patrona vai esclarecer. No primeiro, a DRJ aceita como o saldo negativo as estimativas, estressamento. É o relatório, então, não sei se preciso ler mais alguma coisa, Paulo, está suficiente. Eu acho que deu para entender e aí a patrona fica à vontade para esclarecer. A doutora Amanda, a senhora pode... Obrigada, o desculpa. Obrigada. Bom, o relatório, ele bem resumiu aí os casos. eu não pretendo tomar muito tempo dos senhores e, assim, a minha pretensão aqui é só chamar atenção mesmo para os documentos que foram acostados ao recurso e também aos que já foram acostados à manifestação de inconformidade que, na opinião da recorrente, deixaram de ser considerados. de fato, no primeiro caso, o da CSLL, houve o reconhecimento lá na primeira instância de que os valores recolhidos a maior título de estimativa, elas deveriam compor a base de cálculo negativa. Já no segundo caso do IRPJ, as estimativas mensais não foram reconhecidas como composição do saldo negativo. Mas, senhores conselheiros, se a gente analisar os documentos, se a gente confrontar os documentos que foram juntados, a verdade material aqui, e é esse o ponto que o nosso recurso voluntário ele traz de forma bem profunda, pedindo a aplicação, demonstra-se que pela DIPJ, pela DCTF, pelos DECOMPs, pelos DARFs, que, de fato, houve aqui um recolhimento a maior que gerou um crédito, seja ele de estimativa mensal mesmo, ou seja ele alocado no saldo negativo. Quanto a aqui, o ponto que a gente comentou sobre a retificação do segundo caso de IRPJ, confesso para os senhores que, se eu não me engano, houve sim uma retificação dessa DCOMP, dessa DCTF, desculpa. E, bom, nessa linha, a minha função aqui hoje era mais ressaltar a verdade material, pleitear que os documentos sejam analisados, porque o crédito ele é legítimo, a compensação ela foi realizada de acordo com a Iene então vigente, né, e o valor da estimativa, só concluindo aqui esse ponto, ele é legítimo, né, desculpa, me perdi aqui. Doutor Gustavo? Pode deixar, doutor, afinal, pode continuar. Então, tá bom. Então, com relação ao primeiro caso, a recorrente espera que tenha, que seja reconhecido seu crédito e já com relação ao segundo caso, um ponto a se ressaltar aqui é, caso não seja reconhecido o direito de se compensar o recolhimento a maior da estimativa mensal com os débitos do exercício imediatamente seguinte, que foi o que a recorrente fez, né, que ao menos sejam esses valores reconhecidos como saldo negativo de RPJ, assim como foi feito com o caso da CSLL reconhecendo a base de cálculo negativa, e aí, reconhecendo a composição desse saldo negativo, ele é passível de compensação e leva à extinção desse crédito tributário, né, bom, eram essas minhas considerações, não sei se ficou claro, o processo é um pouquinho antigo e, sendo muito sincera aqui com os senhores conselheiros, ele foi patrocinado por um outro escritório, a gente assumiu ele agora, então, assim, na verdade, o meu ponto é que hoje é chamar atenção para a documentação mesmo desse caso que comprova o crédito. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Só, só, Gustavo, um esclarecimento. Eu só estou na dúvida, no recurso voluntário foi pedido convolação em saldo negativo ou nós estamos tratando de indébito? Foi solicitado, sim, doutor Gustavo. Porque é o seguinte, pelo que você está colocando, doutora, nós, a documentação comprovaria o pagamento, eu detesto essa expressão, mas o pagamento a maior da estimativa. Só que a documentação para comprovar o indébito em relação à estimativa é diferente da documentação para se comprovar saldo negativo. Até o momento eu não sei nem mesmo qual seria a composição desse saldo negativo. Seriam só estimativas, teria R-fonte, tem alguma outra parcela. Outra coisa, nós estamos falando de dezembro, então, muito dificilmente essa estimativa que teria sido paga a maior tenha composto o ajuste, mas nem isso a gente tem informação. Eu não sei, eu não li, confesso, o acordo da DRJ, eu acho que ela apenas aventou a possibilidade de convolar em saldo negativo e disse que não tem prova, né, é isso. Mas eu preciso entender melhor qual que é o pedido da parte, é em débito ou é saldo negativo, porque os dois não vão. Certo, não, super concordo, deixa eu esclarecer esse ponto. Nosso pedido é para ter reconhecido em débito, o pedido principal é esse, né, a gente faz como pedido subsidiário a convolação em saldo negativo e nesse ponto a gente até segue falando que nesse caso deveria haver alguma diligência para que a gente possa juntar a documentação necessária para comprovar esse saldo negativo. É esse o nosso pedido do recurso voluntário. porque de fato a documentação trazida ela comprova o indébito, sem dúvidas. Agora, para comprovar o saldo negativo muito provavelmente considerando o posicionamento do CARF, talvez a gente tivesse que fazer uma maior, enfim, fazer uma diligência para que a gente possa juntar toda essa documentação. Entendi. Só para deixar claro, gente, eu não estou tendo acesso ao processo, eu não estou conseguindo abrir, tá? Eu vou ter que reiniciar meu computador para isso para não atrasar, eu preferi não fazê-lo. Então, eu não estou vendo, não consegui ver o acórdão, não consegui ver... Gustavo, se você quiser, eu posso colocar na minha pasta lá algum documento que você queira. A primeira porta da DRJ já me ajudaria. Eu vou colocar lá, então. Na verdade, assim, a crítica nos dois acórdãos, ela foi centrada na questão da ausência de provas, aquela questão de que seria necessária a apresentação de escrituração contábil, aquela já conhecida aqui por nós. Eu vou colocar os dois acórdãos lá na minha pasta. É o que é comum para o indébito, porque houve retificação de DCTF, especificamente no segundo caso, mas para saldo negativo, se for só realmente estimativa, paga, aí realmente seria desnecessário. Eu só estou achando estranho. Deixa eu ler lá. Tranquilo. Mas é estimativa paga, sim. A questão é que, como no primeiro caso, a DRJ afirma que ela entende que está, ela acha que não tem prova, muito embora tenha DCTF, que já não poderia mais retificar, então ela aceita que seja tratado como saldo negativo. Mas me parece que a solução do caso aqui é até mais simples, que vai passar unicamente pelo fato de não, posso ter me equivocado aqui então na compreensão pela cara do Paulo Javinho. Ok. A minha interpretação foi no sentido de que é pagamento estimativo, está declarado, está confessado. mas ela está pagando, assim, não é que ela esteja pagando uma estimativa, ela está alegando um indébito num pagamento que ela fez por estimativa. Entendeu? Ok. Marcelo e Ricardo, eu não sei quem foi que pediu o primeiro aí. Não sei se vocês quiserem. Antiguidade tem posto, Ricardo fala primeiro. Se eu se considerar a primeira passagem, você é mais sentido que eu. Não, eu aproveitava o incídio das perguntas feitas pelo Gustavo, aí eu já comecei a ficar com dúvidas, porque estamos diante então de originalmente pagamentos indevidos, pedidos de pagamento indevido de estimativa. Aí parece que há pagamento indevido feito por dinheiro, em DARF. O que tem a ver com aparecer? mas isso aí vai ser outra questão. Já é o voto. Não estou entendendo isso, mas tudo bem. Aí você tem a questão de convolar isso para saldo negativo, mas como assim convolar para saldo negativo? É o pagamento indevido de estimativa de dezembro. tanto o CSL quanto o IRPJ. Mas você só pode convolar para saldo negativo se isso daí tivesse sido alocado na... Tem que verificar se compôs ou não compôs, como o próprio Gustavo colocou. Compôs ou não compôs ali a apuração do original feita pela empresa, né? Então, eu acho que esses elementos aí estão meio... eu não estou entendendo, estão meio soltos. Ricardo, assim, no primeiro caso, quer dizer, nos dois casos a alegação é de pagamento indevido, tá? Em relação a um valor devido por estimativa, tá? E aí, no primeiro caso, foi alegada do espaço decisório, alega que, ó, estimativa você não pode compensar. Então, contribuintíssimo, não, tudo bem, então, me dá como saldo negativo, tá? Aí, a DRJ falou, ó, tudo bem, pode até ser saldo negativo, mas não tem provas, não tem elementos de prova, elementos contábeis, e aí ele aponta lá quais seriam os elementos que deveriam ser trazidos, não, não existem esses elementos nos autos, então, não tem como trazer o indébito. Então, a discussão que dá pra gente é, ou reconhecer, porque aí o valor é o mesmo, segundo a contribuinte, se ela pegar aquele, aquele, o indébito que ela tá querendo como pagamento indevido, e se levar tudo pra apuração do saldo negativo, o saldo negativo que seria apurado seria no mesmo montante do indébito de pagamento indevido. Originalmente, ela não, ela não levou. Bom, aí eu não sei, aí teria que olhar os detalhes. É, teria que olhar os detalhes. Em relação ao segundo processo, é, a decisão foi diversa no despacho decisório, porque disse, não, já tá alocado integralmente a sua DCTF. E aí ela ratificou a DCTF, e aí eu acho até que nem houve essa discussão de convolução ou não, mas a decisão da DMJ também foi no mesmo sentido, não existem prova contábil, não existe prova contábil nos autos desse, desse indébito. Ok. basicamente é isso. Marcelo, queria falar. Bom, é isso mesmo. Também, eu olhei, confesso que eu olhei só o primeiro processo, não olhei o segundo, então eu vou só manifestar só sobre o primeiro, exatamente a questão da estimativa, se é estimativa ou se é saldo negativo. é importante definir qual é o pedido, não dá para ter pedido alternativo de saldo, não tem como pedir alternativo, ou muito bem, ele diz que o crédito é de saldo negativo ou muito bem é de indébito de estimativa, até porque, como bem o Gustavo falou antes, você provar que ele realmente tem o débito, o saldo negativo, o direito creditório de saldo negativo, você vai ter que ter uma linha de prova de determinados documentos e para provar o indébito de janeiro é outro, são outros documentos, então é importante que fique claro qual é o pedido, até para a gente poder julgar em cima do pedido, como é que eu vou descobrir qual vai ser a decisão que eu vou tomar se eu não sei exatamente qual o pedido, isso que é importante que se define. Ok. podemos ir ao voto então da Fabiana e aí a Fabiana tenta fazer esse esclarecimento lá. Pois então, agora eu já estou, fiquei com dúvidas também, porque para mim estava claro que seria o caso aqui de dar provimento em razão do parecer, porque tem estimativas pagas e se as estimativas foram pagas, elas poderiam ser compensadas por causa maior. É, mas é porque o parecer, na verdade, é para você usar estimativas para compor um saldo negativo. Então, o que acontece? Se o contribuinte está pedindo um saldo negativo e esse saldo negativo ele é composto por estimativas que foram compensadas, aí o parecer está dizendo, olha, você vai reconhecer essas estimativas como se pagas fossem, por quê? Porque se a compensação não for homologada, esse valor vai ser cobrado do contribuinte. Então, se vai ser cobrado dele, você tem que reconhecer esse valor na composição do saldo negativo. No caso dela aqui, se pensar no primeiro processo como saldo negativo, a composição desse saldo negativo é pagamentos e compensações. E aí, em relação a compensações, tudo bem, poderia se aplicar o parecer normativo para reconhecer essas compensações na composição do saldo negativo. Mas, continuaria a discussão sobre se existiria esse saldo negativo ou não, se aquele indepto já foi levado para o saldo negativo ou não, essa questão aí. Eu acho que o Gustavo quer esclarecer alguma coisa. Eu acho que o caso aqui, presidente, a recorrente, na verdade, ela aventou a possibilidade, eu não sei como é que está no recurso dela, insisto, mas ela aventou a possibilidade da convolação em saldo só por conta do óbice, que foi aventado pela DRF. Eu acho que o caso aqui é de aplicar a súmula do CARF, mandar de volta para a DRF apreciar a questão enquanto é indepto de estimativa. Mas a DRJ... Não, bom, mas a crítica da DRJ foi por falta de prova. Mas aí que está, o indepto isso não foi apreciado pela DRF. O óbice foi aventado pela DRF eminentemente jurídico. Então, eles superaram o óbice, eles superaram o óbice e aí disseram, ainda que eu considere isso daí como, como que foi o pedido dela, o pedido dela na verdade era que fosse considerado como saldo negativo. Eles disseram, ainda que eu considere como saldo negativo, mas não tem prova. E no recurso voluntário? Aí no recurso voluntário, aí ela fala que a documentação está apostada, as autos, invoca basicamente o princípio da verdade material. Mas ele pede a compolação em saldo negativo? Presidente. Pois não, doutora Amanda. Desculpe, posso só fazer um esclarecimento com relação a esse ponto? Sim. O pedido de compolação em saldo negativo, ele é extremamente subsidiário, e assim, a nossa comprovação é de que a estimativa mensal foi recolhida a maior, é essa. Como bem colocou aqui o conselheiro doutor Gustavo, o pedido de compolação ele é subsidiário e ele só foi ventilado aqui no nosso recurso em um parágrafo, assim, o nosso recurso ele é totalmente destinado e ele é, ele é, ele tem por intenção comprovar o recolhimento a maior das estimativas que foram compostas por DARFs e compensações e a gente comprova esse recolhimento a maior. Perfeito. Obrigado, doutora. Obrigada. você quer esclarecer alguma coisa ainda? Desculpa, esqueci a mão levantada. Mas, de qualquer maneira, acho que é importante esse esclarecimento da patrona. Então, o que se quer aqui, o que se pede é reconhecimento de, inclusive, como está na DECOMP, pagamento a maior ou indevido da estimativa de contribuição social de janeiro. Paga em janeiro, se não me engano. Acho que é isso. Foi paga em janeiro. Pronto. Então, ok. O acordo do processo 70 já está lá na minha pasta. Eu coloquei o 11, que é do mesmo contribuinte, mas não tem nada a ver. Eu vou colocar o outro acordo depois. Tem o 70 lá já. Podemos ir ao voto da conselheira Fabiana, então. Eu estou vendo que a minha interpretação não me parece que tenha sido a mais adequada ao caso. Se você quiser, a gente pode pedir vista, Fabiana. E aí você... Eu acho que talvez seja o caso, porque eu entendi que isso era uma questão de pagamento por estimativa e o pedido de compensação foi em razão das estimativas pagas e apliquei o parecer. Agora, não é só isso. Vamos lá. Pois é, eu estou acabando de reconhecer. Se nós estamos falando de indébito de estimativa e pelo que foi relatado pela própria patrona, o indébito aqui não demandaria prova. O que está demandando prova é o saldo negativo. O indébito aqui demandaria uma análise exclusivamente dos pagamentos. O que ela está falando é que ela declarou um valor e pagou outro. É só isso. E aí é verificar DARF e compensação, nada mais. E DCTF, óbvio. Mas nós temos um problema aqui. Porque você tem um óbice jurídico que pode ser superado para dar provimento. Agora, se não der, aí a aplicação da súmula do CARF para afastar o óbice aventado na primeira instância e devolver os autos para lá. Na primeira instância, perdão. É. Mas aí, no segundo caso... 245. No segundo caso, Gustavo, a DCTF original, a DCTF, a época do despacho decisório, ela... Aí é diferente. Aí precisa de prova. Aí tem que provar o indébito. Exato. Eu acho que, assim, a posição da relatora em relação aos dois casos era simplesmente pela aplicação do... Não é sintetizando, Fabiano, você nem leu aí, mas você já apontou. Era simplesmente pela aplicação do parecer COSIT nº 2, em 2018, dando provimento ao recurso voluntário nos dois casos. E aí poderia sair com vista para você, Ricardo, e aí a Fabiana reexaminaria o caso, os dois casos, na verdade. Ok? Para ficar formalizado. Então, a relatora votou por dar provimento ao recurso voluntário e houve pedido de vista. o Ricardo para que a relatora possa fazer uma reanálise aí das situações. Pode ser assim? Fabiana? Sim, agradeço. Ok. Então, ok, doutora Amanda. Então, a relatora vai fazer uma reanálise aí em relação aos dois processos e eles vão voltar para a pauta. é com vista para o conselheiro Ricardo. Obrigada, obrigada, conselheiros. Bom dia aí para todos. Obrigado. Deixa eu anotar o resultado aqui. A gente não tem mais pedidos de sustentação oral. aliás, esses eram os primeiros itens da pauta, né? Nós vamos continuar a pauta, então. Item 32, recorrente, roda em artefatos de madeira, relatora ao conselheiro Ricardo. Tranquilo, quando estiver pronto, pode começar. Os dois são iguais? não, não são, não. Deixa eu só rapidinho aqui. Vamos no 32 primeiro, né? não tem sustentação, né? Nem acompanhamento. A gente não tem mais nenhum pedido. Tá ok. Tem uma certa complexidade nesse caso aqui. Vamos lá. recurso voluntário, que também, no mesmo acordo, se recorreu de ofício. Alto de infração, IRPJ, CSL, Pisco, Fins e Fontes, referentes aos anos de 2001 e 2002. Houve também lançamento de multas isoladas, subestimativa de IRPJ e CSL. Quais seriam as infrações? Missões de receita para fins de IRPJ e reflexo no ano de 2002, por ocorrência de saldo credor de caixa, não comprovação da origem e ou efetividade de suprimento de numerários e pagamentos realizados com recursos estranhos à contabilidade. Esta última ocorrência, diferente a três remessas para o exterior, foi também caracterizada como pagamentos a beneficiários não identificados, sem causa, para fim do fonte, tendo como consequência a posição de multas qualificadas. outra infração, serem exclusões indevidas na apuração do IRPJ e da CSL relativas ao ano-calendário de 2001, concernentes a multas, multa e encargos por infração à legislação trabalhista e juros de moratórios de tributos de exercícios anteriores. E exclusões? Acho que você está lendo 33, não é isso? Eu sempre me equivoco porque eu proponho uma ordem e aí chega na pauta, muda, né? Aí eu... Pode ser. É, estou lendo o 32. Eu também não estava entendendo. Vamos começar de novo. O 32 é perder compras. Vamos começar de novo. Desculpa a falha. Vou fazer... Vou ter que colocar esse númerozinho na frente da minha versão, da minha versão aqui também. Vamos lá. Aqui se trata, então, de compensação de salto negativo do IRPJ no quarto trimestre de 2003. Bom, do crédito total pretendido no valor original de 43 mil reais, aproximadamente, foram homologadas compensações correspondentes a 14 mil reais. Aproximadamente. A autoridade fiscal verificou que o valor total do saldo negativo utilizado como crédito nas decompos referia-se a restituição e o imposto de renda realizado ao longo de todo o ano calendário de 2003. Desculpa, retenções. A autoridade fiscal entendeu que somente poderiam ser comportadas... Desculpa, vou ter que comentar essa letra aqui que eu estou meio... computadas naquele saldo negativo as retenções referentes ao quarto trimestre de 2003. Com base nesse entendimento é que homologa apenas parte desse crédito. é de veridiana clareza que esse procedimento contraria o disposto no artigo 230 e 231 do Rio 99, ainda no âmbito do que foi dito pela autoridade fiscal. Na manifestação de conformidade, a contribuinte alegre ter agido em estrito observância dos dispositivos legais pertinentes ao tema, mais especificamente o disposto no artigo 229 do RIR 99. Discorda daquela autoridade quanto ao fato de que, em razão de a apuração trimestral do lucro ser definitiva para cada trimestre, não se possa reduzir retenções de trimestres anteriores. O artigo 3º, parágrafo 5º da Lei nº 8.541, dispõe acerca da possibilidade por suas jurídicas tributárias com base no lucro real, compensar os valores superiores ao devido imponimento retido na fonte nos meses subsequentes ou ao da retenção. Não há dúvida alguma acerca da existência do crédito. Eis que, no curso do processo, a referente fez prova de retenções no período. Maiores formalidades a separam do seu direito a obtê-los. Destaca que a legislação permite que o contribuinte requeira em prazo de cinco anos a restituição do indepto e que a Receita Federal já expressou o entendimento de que constituem crédito a restituir os saldos de R pagos a maior apurados pelo regime com base no lucro real de anos anteriores. O ADRJ proferiu decisão julgando improcedente a manifestação de conformidade. No recurso, a empresa repete as alegações deduzidas na manifestação de conformidade, mas acrescenta apenas a afirmativa de que o dispositivo continua no artigo 3º parágrafo 5º da lei 8541 enquanto-se em plena vigência conforme uma estata em consulta no site da Presidência da República e peça considerações acerca da necessidade de observância da verdade material. É o relatório. Posso prosseguir? Sim. Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Pelo que foi relatado, a LIDE restringe-se a possibilidade de aceitar a dedução do imposto retido na fonte em trimestres anteriores no mesmo ano calentário. Para sustentar sua pretensão, a recorrente invoca o dispositivo contínuo no artigo 3º parágrafo 5º da lei 8541 acima transcrita. Está transcrito lá no relatório esse dispositivo. Eu não entrei em detalhes, mas está lá. No recurso, afirma que tal dispositivo encontra-se em plena vigência conforme pode ser confirmado no consultor site da presidência. Ora, está claro que esta última afirmação é uma tentativa de desconstruir a explicação da decisão recorrida no sentido de que aquele dispositivo foi tacitamente revogado pela superveniente introdução da sistemática de apuração trimestral pela Lei nº 430. Nada obstante, o fato de não constar a indicação de que o referido dispositivo foi revogado não significa que ele poderia ser aplicado em anos calendários subsequentes para os quais uma nova sistemática de apuração do IRPJ foi introduzida. Daí, a referência feita para a DRJ e a modalidade de revogação táxica, isto é, aquela na qual inexiste expressa a revogação da Lei nº 430. Ademais, para além dos fundamentos já explorados pela instância ACOR, cumpre esclarecer que somente pode compor o saldo negativo apurado trimestralmente o imposto retido na fonte no mesmo período. Se as retenções do imposto sofridas nos períodos antecedentes fossem corretamente alocadas, poderiam até ter sido apurados correspondentes saldos negativos. Neste caso, o aproveitamento dos respectivos créditos seria através de apresentação de pedidos de restrição e ou compensação conforme a IN 210 de 2002, bem como do ulterior perdecomp instituído pela IN 460 de 2004, todas em conformidade com as previsões condidas no artigo 74 da 9.430. Nesse contexto, não há que se falar em ofensa à verdade material, porque já tendo sido reconhecido o saldo negativo efetivo do período reclamado, não há crédito líquido e seta a compensar tal como prescrito no CTN, em produtos do artigo 170 do CTN. Não se pode, portanto, dar guarida à pretensão recursal e aí eu oriento meu voto a exigir negar provimento ao recurso voluntário. A empresa queria utilizar pretensões de períodos anteriores. O relator está negando provimento ao recurso voluntário. Alguém quer comentar alguma coisa ou podemos ir ao voto? Gustavo? O relator é presente. Marcelo? Me enrolei aqui. Desculpa, presidente. Com o relator. Ok. Flávio? Com o relator, presidente. Leandro? Também acompanho o relator, presidente. Carmen? Acompanho o relator. Fabiana? Também acompanho. Também acompanho o relator. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de voto sem negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Então, item 33 da pauta também é... Aliás, na verdade, é um recurso de ofício e recurso voluntário, né? As recorrentes à Fazenda Nacional e a Rodem Artefatos de Madeira. Relator é o conselheiro Ricardo também. É... Está aberto o microfone. Houve aqui um probleminha com o meu Word. Sabe quando ele começa? Ele trava? Só o Word travou. Deixa eu ver se ele... Eu tentei fazer... Acho que quando você clica em muitas coisas ao mesmo tempo ele dá uma travada, né? Deixa eu ver se ele recupera, senão vou ter que reinicializar o Word. Peço um pouquinho de paciência para os senhores aí. Estou vendo que ele está piscando ali. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu acho que ele vai entrar naquela situação o Word não está respondendo. Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma... Você tem que reiniciar, cara. O computador. Eu não quero reiniciar. Não, não. Dá para reiniciar só o Word. Eu acho que funciona. Eu vou fazer um control out dela aqui lá no gerenciador de tarefas tentar... Deixa só... Encerra só o Word, né? Talvez desse... Isso aí que eu quero fazer. Vamos ver se vai dar certo. Espera aí um pouquinho. Está abrindo. Está abrindo. Ok, fechei. Vocês ainda estão aí? Beleza. Deixa eu começar de novo aqui. Agora nós vamos pegar o outro, né? Ok. Deu certo. Bom, vamos lá. Já tinha começado a ler, mas vamos recomeçar. Trata-se, então, de recurso voluntário em que no mesmo acordo também... Quer dizer, no acordo houve recurso de ofício citado pela DRJ. Então, vamos aqui tratar dos dois assuntos. Autos de infração de RPJ, CSL, PIS, COFINS e fontes referentes aos anos de calendário de junho e 2002, em que houve também lançamento de multas isoladas sobre estimativa de RPJ e CSL. Quais seriam as infrações? Entendeu? Temos aqui omissões de receita para fim do RPJ e reflexos do ano de 2002 por ocorrência de saldo credor de caixa, não comprovação da origem ou efetividade de suprimentos do numerário e pagamentos realizados com recursos estranhos à contabilidade. Esta última também substituiuou... Quer dizer, essa última ocorrência referente a três ameaças para o auditorio também caracterizou pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa para fins do fonte, tendo como consequência a imposição de multas qualificadas nesse último caso. Bom, outra infração, exclusões indevidas na apuração do RPJ-CSL relativas ao ano de 2001, concernentes à multa e encargos por infração à legislação trabalhista e a justiça moratória de tributos e exercícios anteriores. E, por fim, e também outras... Outra infração, exclusões indevidas na apuração da CSL relativas ao ano de 2002, concernentes a multas diversas e multas isoladas por falta de recolhimento de RPJ-CSL sob base de cálculo e chamadas. Esses aqui que estão destacados em verde, algumas situações vão ser colocadas em verde, só para alertar que foi superado e nós não vamos enfrentar. Bom, o interessado apresentou impugnação parcial de débitos não questionados que foram liquidados através das perdas de compras. não se insurge contra... Ele apresentou o PRD no caso tentando conversar os débitos que ele mesmo já não impugnou. Ele desistiu daquela matéria. Então, houve apresentação aí que não interessa para a gente essa questão. Não se insurge contra a cobrança de fonte relativamente aos pagamentos efetuados com recursos estranhos da contabilidade. Apenas IRPJ. Então, naquela situação em que havia recursos estranhos com pagamento estranhos da contabilidade, a cobrança de fonte ele não questiona. O artigo 674 do Rio 99 estabelece que em caso de pagamentos a beneficiários não identificados quando não comprovada a operação ou causa haverá incidência no imposto exclusivamente na fonte. Por isso que ele não questiona a tributação na fonte. Portanto, a descabida exigência acumulativa do IRPJ está devendo o respectivo montante ser excluído do lançamento. Os juros moratórios de tributos de exercícios anteriores não haviam sido contabilizados integralmente. A Alderira ou Refis optou por adequar seu valor contábil preferindo contabilizá-los no patrimônio líquido barra resultado de períodos anteriores ao invés de lançá-los na conta de despesa financeira. Para efeitos fiscais, esses valores são dedutíveis do lucro, por isso foi lançado a DPJ no campo de outras exclusões do lucro líquido. A fiscalização considerou que, pelo fato de não ter contabilizado a despesa no exercício próprio, o interessado acabou pagando IRPJ maior e que deveria verificar suas declarações e requerir a restituição. Relativamente aos juros excluídos do período de 90 a 95, por estarem decaídos, não poderia requerer a restituição. Entretanto, é inegável que as despesas podem ser utilizadas como dedução na base de cálculo do imposto conforme o artigo 250 do RIA 99. Não prejudico o artigo 273 de 99 porque a falta de contabilização dos juros barra multas e seus respectivos exercícios não reduziu nem postergou o pagamento do IRPJ. Quanto aos juros de período de 96 em diante a fiscalização aceitou-os como dedutíveis na base de cálculo do IRPJ mas impôs limitação na compensação de 30% do lucro do exercício fundamentado no artigo 250 do RIA 99 se tratava de prejuízo fiscal. Não há como considerar a despesa não apropriada em seu próprio exercício e aproveitada em período posterior. Quando não há redução ou por julgação de pagamento como sendo prejuízo fiscal. A título de argumentação considerou que os juros relativos aos débitos do refis referentes aos anos de 90 e 99 estariam decaídos e não mais poderiam ser utilizados como prejuízos fiscais em total desacordo com a própria IN 51 de 95. Assim, considerando que o parágrafo segundo do artigo 247 combinado com o parágrafo segundo do artigo 273 âmbro do IRPJ permite que se contabilize referindo os juros em exercícios posteriores não há que se falar então em decadência. Em sua opinião tanto o valor principal como o multijuros relativos a notificações por infrações à CLT são dedutíveis para efeito do IRPJ. Poderia ter deduzido o valor integral da notificação por suposta infração à CLT mas foi conservador em deduzir somente os juros passivos que sem dúvida são dedutíveis para efeito da apuração do IRPJ. E também é aquilo que faz considerações sobre a ser encabível a aplicação da multa isolada que nós não vamos considerar porque a gente vai ser superado para a DRJ. Considerou dedutível da base de cálculo da CSL não apenas os juros monatórios de tributo como também as multas de ofício de mora e os encargos porque o artigo 344 do Rio 99 quando trata de indedutibilidade das multas por infrações fiscais o faz tão somente em relação ao lucro real e não em relação ao lucro líquido. assim a indedutibilidade não ocorre no caso da CSL por falta de previsão legal. Adicionar essas multas ao lucro tanto para o efeito da IRPJ quanto para a CSL desnatura o conceito de renda. Então ele faz uma série de considerações na impugnação sobre os diversos aspectos da autuação com as diversas infrações que foram imputadas. Bom, a DRJ ela considerou o lançamento procedente em parte e aí tem vários pontos aqui que eu coloquei aqui para serem salientados aqui na sua emenda. Sobre a decadência o direito de afazer nacional constituir o lançamento extingue-se após cinco anos contado da corrente do fatigador. Então teve discussão sobre decadência. Salve o credor de caixa suprimento de nonerário não comprovado consolida-se administrativamente matéria tributária não expressamente impugnada. Então essa matéria foi uma daquelas que foram não impugnadas. Pagamentos não escriturados presunção de omissão de receita. Então sobre aquela matéria de pagamento não escriturado na questão da omissão de receita a DRJ analisou e disse que caracteriza como omissão de receita ressalvada ao contribuinte a prova da imporcedência da presunção a falta de escrituração de pagamentos efetuados. Com relação às exclusões extemporâneas no lucro líquido compensação não caracterizada é que a regularização na escrituração contábil do lançamento de períodos de apuração anteriores decorrente de inobservância do regime de competência cujo valor dedutível afeta a determinação do lucro real do período que se justifica a regularização não caracteriza a compensação do imposto eventualmente paga maior em face da despesa não ter sido contabilizada no período da sua efluição. Então, esse ponto aqui também eu agora não estou lendo no detalhe mas como eu coloquei em viagem eu acho que foi superado pela DRJ. Multas por infração da lei não tributária as multas não tributárias são indedutíveis na determinação do lucro real por não atender os requisitos do 299 do Rio. Multa isolada por falta de recolhimento estimativo com comitância incabível aplicação com comitante então a DRJ já afastou essas multas. fraude não comprovada multa qualificada descabe a qualificação então também a DRJ já afastou. Fonte pagamento sem causa matéria não impugnada como eu disse aqui essa matéria também não foi impugnada pela DRJ pela empresa. Quanto a CSL multas por infrações fiscais multas por infração de lei não tributária então conforme os artigos 556 e 57 da IN são indedutíveis como custo de despesas operacionais as multas por infrações fiscais importando dimensão de lei de natureza não tributária então manteve esse ponto aqui da atuação. Bom, e aí eu faço um resuminho cumpre esclarecer que a instância AQUOR considerou não impugnadas as matérias concernentes às omissões de receita por salvo do credor de caixa e por suprimento de numerário bem como os três pagamentos a beneficiário não identificado sem causa para fim de fonte. Quanto a presunção de omissão de receita pela falta de escrituração desses mesmos pagamentos banquês da atuação então é o que eu já tinha falado esses três pagamentos para fim de omissão de receita estão mantidos. A qualificação da multa no entanto que estava nesse ensejo foi afastada em ambos os casos isto é tanto sobre a omissão de receita presumida com falta de escrituração daqueles pagamentos quanto sobre o respectivo fonte no que concerne a exclusão dos juros moratórios de tributos de exercícios anteriores incluídos no refis não concordou com a glosa efetuada pela fiscalização por não se aplicar ao caso o prazo decadencial previsto no artigo 168 do CTN então nesse ponto a ADJ concordou com o contribuinte nada obstante foi mantida a glosa da exclusão referente à multa e aos encargos por infração à legislação trabalhista outro sim foram também mantidas as glosas exclusões indevidas na apuração da CSR referentes a multas diversas é aquele 322 do termo de TVF por fim as multas isoladas por falta estimativa foram também afastadas então tem que fazer um resumo do que sobrou com a decisão da DRJ o recurso literalmente repete as alegações que haviam sido antes deduzidas contra as infrações não exoneradas pela DRJ assim em resumo reitera aqui 1. sobre os pagamentos com recursos estranhos à contabilidade só é cabível a incidência do imposto exclusivo na fonte acrescentando que em momento algum admitiu a correspondente omissão de receita 2. são dedutíveis as multas e encargos por infrações à legislação trabalhista 3. são dedutíveis para fim da CSL as multas diversas multas em cargo de tributos de exercícios anteriores incluídos no refis e multa por suposta infração à legislação trabalhista é o relatório pouco confuso porque a própria impugnação é confusa e aí são vários aspectos mas eu vou tentar deixar mais claro no voto posso seguir bom o recurso voluntário é tempestivo e preços requisitos de admissibilidade portanto ele toma conhecimento por outro lado o recurso de ofício não pode ser conhecido porque o valor exonerado pela instância qual está aquém do limite de alçada estipulado pela portaria 833 2017 ele é abaixo dos 2 milhões e meio então eu esse limite deve ser aplicado na data da sua apreciação na segunda instância conforme a súmula CAF 103 e todas as súmulas são de observância obrigatória conforme aqui o dispositivo regimental que eu transcreto pois bem como já relatado não no tocante as infrações não exoneradas pela DRJ a recorrente repete literalmente as alegações que haviam sido deduzidas na impugnação em situações como esta nas quais a parte repete a chazão de defesa e aí o dispositivo regimental que eu aqui menciono autoriza a transcrição da decisão recorrida quando o relator do julgamento nesta casa confirma e adota os seus fundamentos é exatamente o que aqui se propõe na sequência dos correspondentes tópicos contidos no voto condutor daquela decisão e aí eu vou ler os trechos importantes para os senhores em que eu concordo e adota os fundamentos da DRJ quanto ao pagamento com recursos estranhos à contabilidade o interessado admite ter efetuado pagamentos a empresas situadas no exterior com recursos estranhos à contabilidade apenas questiona a cobrança do IRPJ pelo fato do artigo 674 de 1999 utilizado como fundamento para o lançamento do fonte que não foi questionado estabelecer que em caso de pagamento efetuado beneficiário não identificado ou quando for comprovada a operação sem caso haverá incidência do imposto exclusivamente na fonte a exigência do IRPJ se dá por força do exposto no artigo 282 do RIR que tem lá a presunção legal reproduzida que fala da falta de expressão de pagamentos que caracteriza a opção de receita trata-se de presunção e o estampo que admite prova em contrário cabendo ao contribuinte a sua produção se no caso em apreço o próprio interessado admite o fato é imputado é de se manter a tributação a título de omissão de receita ainda mais que relativamente a exigência de CSL PIS e COFINS sobre essa questão o interessado apresentou perder compra ou seja reconheceu a sua procedência outro sim ainda que a exigência do fonte não tenha sido objeto de impugnação cabe destacar que a inteligência do artigo 6189 da lei 8981 base legal do artigo 674 do RIR 99 é no sentido que o imposto retido não tem natureza de antecipação do imposto exclusivamente eventualmente apurado no final do artigo base mas sim de incidência exclusiva na fonte equivoca-se assim o interessado ao pensar que a tributação do fonte exclui a do RPJ a incidência do RPJ que decorre exclusivamente da falta de escrituração do pagamento presunção de emissão de receita com o quanto a do fonte independe de o pagamento estar ou não contabilizado por falta de comprovação da operação ou a sua causa aí no meu voto eu vou dar o recente esclareça-se apenas que a decisão recorrida disse que a empresa admitiu o fato a ela imputar os pagamentos a empresa situados no interior com recursos estranhos à contabilidade e não o que quis fazer crer a interessada ao destacar de seu recurso que em momento algum admitiu a comissão de receita ainda assim independentemente do conteúdo admitido o que importa é perceber que a interessada não trouxe qualquer contra-prova para desconstituir aquele fato quanto a só voltar nesse tópico aí o relator está mantendo a atuação em relação a essa parte negando provimento ao recurso voluntário alguém discorda? ok então pode prosseguir bom da exclusão indevida na apuração do lucro real de despesas com multas por infrações à legislação trabalhista no valor de 192.439 então quais são os trechos da decisão da RJ que eu destaco aqui o interessado foi autuado pelo Ministério do Trabalho nos anos calendários de 96 e 97 em face de cometimento de infração à legislação trabalhista o que resultou na exigência de multa de 253 mil aproximadamente não contabilizada e que também foi objeto de ajustes de exercícios anteriores no ano de 2001 sendo que 60.800 foram considerados indedutíveis pelo próprio interessado e 192 mil aproximadamente indedutíveis o valor de 192 mil excluído do lucro líquido na apuração do lucro real de 2001 consiste em juros de 102 mil em cargos da PFN instituído pela decreto lei de 2025 de 69 de 42 mil e parte do valor principal 47 mil que o próprio interessado havia reconhecido como exclusão indevida às folhas 84 em resposta ao termo de intimação número 5 folha 74 e 76 porém em sua impugnação alegou que tanto o principal quanto os intapos são dedutíveis para efeito do IRPJ a fiscalização grosou o montante de 192 mil sob os seguintes argumentos a sendo o valor principal da multa indedutível os juros e demais encargos sobre ela em corridas também o são b decadência do direito de contabilizar a despesa em corrida há mais de 5 anos o que concerne ao tratamento fiscal a ser dado as multas por infrações de lei não tributária a administração tributária assim se manifestou no parecer normativo CST 61 de 79 e aí eu trago o seguinte trecho lá com o item 5.1 paga 4 artigo 16 do decreto lei 1598 77 diz respeito especificamente às multas impostas pela legislação tributária a ele não a ele são estranhas as multas decorrentes de infração de norma de natureza não tributária tais como as leis administrativas penais trabalhistas e etc por refugirem ao alcance de norma específica essas multas elas peraí caem nas malhas do preceito geral o qual condiciona a detutibilidade das despesas a que elas sejam necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora ora é inadmissível entender que se revistam dessas atributos despesas relativas a atos de omissões proibidas e punidas por norma de ordem pública como as estrenças então daquele parecer a cosite ratificou seu entendimento conforme se depreende da leitura da resposta ao questionamento levado a sua apreciação disponível no site da receita aí também foi reproduzido uma perguntão lá pergunta 33 as multas decorrentes de infração as normas de natureza não tributária são indedutíveis na determinação do lucro real por não se enquadrarem no conceito de despesas operacionais dedutível para fim do imposto de renda e não atenderem ao disposto no artigo 299 do Rio 99 em sendo assim é procedente a glosa do montante 47 mil correspondente a parte da multa por infração à legislação trabalhista indevidamente excluída do lucro líquido do ano de 2001 na mesma condição encontram-se os juros em carros devidos a PFN sobre ela incidentes os quais na condição de acessórios acompanham o principal ou seja admitida a indudutibilidade para o valor original da multa não é incoerente a extensão dessa medida também para os valores dela decorrentes posto que o sistema jurídico pacificou o entendimento de que o acessório deve acompanhar o principal portanto mantém-se a glosa dos juros de 102 mil e dos encargos de 42 mil então além dos 47 pela totalidade da da atuação nesse ponto então o relator está negando provimento também em relação a esse ponto alguma divergência lançamento da CSL relativamente às demais matéria no caso da imitabilidade de multas na apuração da CSL tratada no item 322 do TVF passa a examinar o seguinte aqui reproduzindo de novo o trecho do acordo recorrido conforme consta no TVF o interessado considerou dedutível na apuração da base de cálculo da CSL do ano de 2002 multas de mora e de ofício incluídas no refis assim como multa por infração à legislação trabalhista nos valores de 711 e 465 mil ambos mil pois alega que a regra da indedutibilidade das multas por infrações fiscais só se aplica ao IRPX todavia há que se observar o disposto nos artigos 5657 da IN SRF número 390 de 2004 que dispõe sobre apuração e pagamento da CSL que por ter caráter interpretativo retroage sua eficácia no momento em que a norma interpretada o artigo 41 do parágrafo 5 da lei 8981 começou a produzir efeitos o artigo 56 diz que não são dedutíveis como custos ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais as multas impostas por transgressões da lei e natureza não tributária são indedutíveis como custos ou despesas operacionais aí o artigo 57 conclui-se pois ser indedutíveis as multas nos valores 711 mil aproximadamente na procuração da base de cálculo da CSL e aí eu acrescendo que um conceito de despesas operacionais dedutíveis foi estabelecido no artigo 47 parágrafo 1º e 2º da lei 4.506 conforme reproduzo aqui com efeito é verdade que as bases de cálculo do IRPJ da CSL não possuem idêntica formulação legislativa contudo não se pode dizer que o artigo 47 da 4.506 não se aplica a CSL por ter sido editado numa época que ainda não existia essa contribuição isso porque o comando que consolidou a questão da dedutividade em matéria de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSL que é o artigo 13 da 9249 foi categórico ao ressalvar aquele dispositivo legal que por oportuno reproduz-se o seu conteúdo onde eu destaco aqui o ponto em que aquele artigo que trata da apuração tanto do lucro real quanto da base de cálculo da CSL ressalva o artigo 47 da 4.506 e neste mesmo sentido a Câmara Superior de Recursos Fiscais já manifestou já manifestou o seu entendimento segundo o qual as regras do 47 da 4.506 aplicam também a CSL e reproduzem o precedente da Câmara Superior neste sentido portanto diferentemente do que pensa a recorrente o conceito de despesa operacional necessária também se aplica à CSL acho que isso aqui é o ponto que encerra esse assunto vou falar depois só sobre a questão da previsão legal sobre o eventual ofensa ao conceito de renda que é aqui eu digo que isso é envolveria discussões acerca de constitucionalidade daquela previsão que não pode ser apreciado por esse colégio estudiado em razão da competência da casa estar circunscrita a verificar aspectos legais da atuação administrativa se o artigo 62 do ICARF e a súmula CARF número 2 e a necessidade que observemos os entendimentos que são simulados então eu não dou guarida a pretensão não se pode assim dar guarida a pretensão recursal e já concluindo o voto não conheço o recurso de ofício e nega o provimento ao recurso voluntário ok então o relator não conhece o recurso de ofício e nega o provimento ao recurso voluntário como preferido alguma divergência em relação a esse ponto a gente só não tratou especificamente do ponto em relação às multas alguma divergência ok então acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos e nega o provimento ao recurso de ofício e negar provimento ao e não conhecido recurso de ofício e negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator esse é o resultado do item 33 da pauta o item 34 é um processo bem extenso eu estava dando uma olhada aqui nos processos 36 e 37 do Cleus que são processos bem mais mais simples então acho que seria mais interessante a gente fazer esses dois porque o 34 se alongaria bastante pode ser ou se prefere só precisa dois minutinhos o Ricardo antes não tem? o Ricardo? não o 35 ele foi retirado de pauta do Ricardo eu preciso só dar um pulinho no toalete e já volto tá ok a gente aguarda e fecha a câmera então vamos fazer os meus querem enfrentar logo o maior aí vocês que sabem ele tá bem extenso o presidente só uma perguntinha Paulo só um instantinho então eu vou pegar uma água tranquilo só pra eu entender que naquele negócio de fechar o Word eu perdi as minhas anotações sobre a questão das vistas aquele do preço transferência saiu com vista pro Gustavo né? isso é o item 29 o 30 e 31 também saiu com vista não foi? 30 e 31 saiu com vista pra você mas apenas com vista formal porque a Fabiana vai reanalisar os casos só foram esses né? além desses dois meus tá é presidente esse seu processo depois de vencida a sustentação oral que tem atado será que não dava pra gente jogar ele primeiro não? porque se é um processo extenso deixar pro final do dia fica a gente já tá cansado fica puxadão né? entendi às vezes compensava fazê-lo e depois volta de novo a ordem normal da pauta eu vou dar uma olhada na pauta porque os processos também estão os primeiros processos são tárgicos são processos é puxados entendi mas ele não é ele não é complicado não entendeu? é só questão do tempo não é matéria não tem nenhuma matéria diferente nada na depase ô Paulo eu tô muito mal cara levantei aqui sua cara tá não tô muito mal não tem mais de 50 espirros só lembrando isso que a gente tá gravando tá? não mas eu tô uma alergia então vamos fazer os itens 36 e 37 base dessa esse seu que você falou que é longo é só longo é muito longo mas qual que é a discussão? despesa? não não mas há uma diferença de despesa não porque despesa é muito fático né? isso pode demorar é não ele não tem despesa não é omissão de receitas beleza porém que uma hora nós vamos ter que enfrentar ele né Paulo? é tranquilo eu acho que é só agora porque é simples seria mais produtivo a gente fazer esses dois que são simples beleza espera só o relator não só o Ricardo Paulo o que faremos então? são os meus? sim 36 e 37 vamos lá então então item 36 recorrente Mabesapi importação e exportação relator ao conselheiro Cleus eu acho que os dois são distintos né Cleus são são diferentes tranquilo vamos fazer o 36 tá bem vamos fazer o 36 primeiro aqui é qualquer recurso voluntário né é dessa empresa Mabesapi ou Mabesapi é contra um alto de infração que causou despesas que não foram comprovadas pela empresa da base de cálculo do IRPJ e da CSL e resultou numa autuação de 5.602.514 como está aí bom em resumo a autuação foi motivada no recolhimento em valores menores do que os devidos dos tributos mencionados acima porque a recorrente adicionou ao lucro real apurado nos anos calendários 2007 e 2008 despesas operacionais com transporte de carga e locação de máquinas não comprovado de acordo com o relatório fiscal os conhecimentos de transporte e cargas apresentados pela empresa referentes a serviços tomados das empresas transportes livramento e LA transportes não estavam em conformidade com a legislação estadual do ICMS além disso intimada a comprovar os pagamentos das mencionadas despesas a recorrente informou que não teria como fazer tal comprovação porque as demonstrações foram extraviadas com relação às despesas com locação de máquinas o relatório fiscal informa que a empresa fronteira materiais de construção locadora das referidas máquinas possui como sócios administradores os mesmos sócios da hora recorrente por tal motivo os contratos de arrendamento das máquinas foram assinados pelo mesmo sócio gerente de ambas de ambas as empresas o relatório registrou também que as DIPJs da empresa locadora referente ao período autuado não informaram as receitas com locação de máquinas na ficha 6A de demonstração de resultado do exercício acrescente-se que pelo fato de o sócio gerente ser o mesmo da locadora e da locatária a fiscalização não considerou idôneos os recibos de pagamento de locação das máquinas pois a prova foi produzida no interesse de ambas as empresas a empresa impugnou o auto de infração sustentando em síntese que a autuação era improcedente porque comprovou as despesas realizadas mediante apresentação dos conhecimentos de transporte emitidos por empresas idôneas acrescentou que a fiscalização teria utilizado legislação cuja vigência se deu depois dos fatos autuados finalizou pedindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a improcedência do auto de infração que requeriu a produção de provas a peça impugnatória juntou diversos conhecimentos de transporte a DRJ considerou procedente a autuação fundada basicamente na falta de comprovação por parte da autuada de que as despesas foram pagas e portanto poderiam ser deduzidas da base de cálculo dos tributos exigidos foi interposto recurso voluntário que a recorrente praticamente reitera as razões da impugnação é o relatório pode de aula bom presidente até eu já vou fazer uma observação aqui com relação a esse caso que eu inicialmente até achava que era o caso de não de não conhecer do recurso eu vou explicar o porquê que embora na impugnação tenham sido feitas essas alegações também muito genéricas no recurso voluntário a recorrente faz uma alegação referente ao fato de que a fiscalização não teria computado no alto de infração compensações que ela teria teria feito em relação aos mesmos tributos e isso não foi alegado na manifestação desculpe na impugnação tanto é que eu falo aqui que isso não foi alegado e eu dei esse assunto como não conhecer do recurso nessa parte com base nos artigos 16.3 e 17 do 72.3.5 mas depois vendo um outro caso que é o que nós vamos decidir eu tenho a impressão que o patrono da empresa ele fez um recorte e cola e os argumentos do outro recurso voluntário neste aqui então para não ser excessivamente processualista ou formalista demais e considerando o fato de que ele num parágrafo de alguma maneira impugna no recurso voluntário a decisão da DRJ nesses pontos que ele tinha levantado lá na impugnação eu achei melhor apreciar o mérito porque aí nós teríamos daríamos uma decisão referente a esse caso sem margem para qualquer discussão mas se os colegas acharem que é o caso de não de não conhecer do recurso porque ele simplesmente vem com essa alegação imprópria de compensação eu também não me oponho então essa foi a única alegação que ele trouxe no recurso é isso? Praticamente essa se abrir o recurso eu estou abrindo aqui você vai ver que o recurso ele além de ser muito genérico muito superficial é um pouco até confuso mas veja só ele no item insubsistência da decisão de primeiro grau o lançamento deve ser desconstituído ele praticamente repete uma alegação que a gente vai ver no recurso voluntário do outro caso e antes disso ele faz assim considerações genéricas de que a fiscalização não agiu corretamente que ele comprovou contabilmente tudo que foi exigido pela fiscalização na fase do procedimento a impugnação é mais completa do que o recurso voluntário se vocês olharem aí isso que eu fiz no relatório assim que ele alegou na impugnação é um pouco mais completa mas o recurso voluntário ele realmente é muito superficial e assim o que ele está alegando mesmo é essa compensação que é um recorte e cola das alegações do outro recurso então é aquela história eu acho que nós podemos ver o mérito eu acho que é praticamente o que ele ele alegou na impugnação deveria estar repetido aqui no recurso voluntário eu apreciei isso que eu quero dizer eu apreciei o mérito da questão com base na decisão da DRJ e o que foi alegado na impugnação ok e essa parte da compensação não estou conhecendo vamos ouvir então o colegiário o relator ele está conhecendo parcialmente do recurso ele só não está conhecendo em relação a essa alegação quanto a dedução das compensações Ricardo acompanha o relator Gustavo por mais que seja genética a impugnação o recurso traz argumentos não traz? traz muito parcos mas traz aqui não cabe a súmula do STJ você não admite recurso por não atacar especificamente os fundamentos da decisão eu vou com o relator presidente eu conheço o recurso ok Marcelo conhece parcialmente na verdade parcialmente acompanha o relator presidente não em relação ao conhecimento está voltando só o conhecimento parcial ele não está conhecendo essa alegação de compensação e apesar do contribuinte não atacar exatamente a decisão recorrida mas ele está conhecendo o recurso para analisar o método Flávio qual é o relator presidente? Carmen acompanha o relator ok Fabiana também acompanha também para acompanhar acho que talvez se examinasse mais detalhadamente talvez até não conhecesse mas tudo bem pode prosseguir então bom no mais o recurso preenche os demais requisitos legais de admissibilidade devendo ser conhecido a recorrente não alega preliminares razão pela qual é possível apreciar-se diretamente o mérito quanto ao mérito a recorrente se limitou a alegar que recolheu todos os seus tributos devidos e foram que foram ou foram objeto de compensação aduziu também que o alto de infração não descreveu qual infração a empresa teria cometido e que a legislação em que se apoia teria entrado em vigor depois dos fatos fiscalizados a respeito da primeira alegação a autuação fiscal recaiu sobre diferenças de RPJ e de CSL pois ao se glosar em despesas operacionais não comprovadas o lucro do período foi aumentado ensejando elevação proporcional dos tributos a pagar o alto de infração portanto se refere exatamente a diferença entre os valores pagos pela empresa e os que foram apurados pela fiscalização em razão das glosas das despesas assim não basta a empresa alegar genericamente que recolheu seus tributos cabia a recorrente demonstrar que recolheu as diferenças de valores lançadas ou alegar e comprovar porque o lançamento constituído por alto de infração não procede vê-se que a defesa da empresa é muito superficial e genérica limitando-se a dizer que as despesas operacionais adicionadas à base de cálculo dos tributos eram regulares e que foram comprovadas por meio de conhecimentos de transporte embora tais documentos possuam valor fiscal para justificar a operação de transporte de carro a legislação do IRPJ e da CSL a despesa operacional deverá ser devidamente comprovada para a legislação do IRPJ e da CSL a despesa operacional deverá ser devidamente comprovada com documentos contados caso contrário ensejará o lançamento de ofício sobre os valores adicionados indevidamente como despesas nesse sentido veja-se os seguintes dispositivos do regulamento do imposto de renda de 99 e aqui eu transcrevo o artigo 247 249 299 e 841 do regulamento intimada para comprovar os pagamentos realizados das empresas transporte e livramento limitado e LA transportes limitados adicionadas ao lucro real como despesas operacionais a recorrente informou o seguinte aqui eu vou ler a resposta da empresa ainda no procedimento fiscal em atendimento ao termo de intimação número tal mais especificamente ao item 3 mencionado termo vimos através desta esclarecer o que serve as operações com a empresa transporte e livramento limitada e LA transporte limitado foram realizadas efetivamente conforme as datas e documentos descritos servindo estes como comprovação dos pagamentos efetuados não possuindo outro meio de comprovação pelo motivo de extravio dos recibos e livros caixa em período em análise bem como pelo decurso do prazo previsto no artigo 174 então ela só juntou os conhecimentos de transporte embora a fiscalização tivesse pedido para que ela juntasse a documentação contábil que respaldasse esses conhecimentos de transporte ela disse que teriam sido extraviados como se vê a própria recorrente confessou no curso do procedimento fiscal que tais comprovantes foram extraviados daí porque não cabe a alegação no recurso voluntário de que pagou regularmente suas obrigações tributárias e que o alto de infração não indicou a infração por ela cometida registra-se conforme comprovou a fiscalização os sócios das empresas de transporte eram os mesmos da autuada o que desperta estranheza especialmente em se considerando que os conhecimentos de transporte possuíam omissões de dados formais e tais despesas foram lançadas pela recorrente como operacionais em relação as despesas com locação de máquinas o relatório fiscal informa que a empresa fronteira materiais de construção locadora das referidas máquinas possui como sócios administradores os mesmos sócios da hora recorrente por tal motivo os contratos de arrendamento das máquinas foram assinados pelo mesmo sócio gerente de ambas as empresas o relatório registrou também que as DIPJs da empresa locadora referente ao período autuado não informaram as receitas com a locação de máquinas na ficha 6A de demonstração de resultado do exercício assim pelo fato de o sócio gerente ser o mesmo da locadora e da locatária a fiscalização não considerou idôneos os recibos de pagamento de locação das máquinas pois a prova foi produzida no interesse de ambas as empresas com razão a fiscalização os fatos levantados e comprovados no procedimento fiscal trazem à luz operação no mínimo estranho em que uma empresa da qual o sócio da autuada é administrador gerente celebra contratos de alocação de bens entre as duas empresas e não lança as receitas com alocação em suas demonstrações fiscais a recorrente tomadora dos serviços apresenta fiscalização recibos assinados pelo sócio de ambas as empresas Aldo Antônio Zanelar não poderia realmente conferir idoneidade a tais recibos em razão da confusão entre os sócios da locadora e locatária e especialmente pela falta de escrituração da receita da locação nas demonstrações fiscais da locadora registre-se que a recorrente não apresentou alegações detalhadas sobre este ponto da autuação tratando todo o objeto da autuação de forma genérica e centralizando seus argumentos superficiais em uma suposta regularidade das despesas operacionais adicionadas porque teria trazido aos autos do procedimento os conhecimentos de transporte o que daria respaldo à existência de tais despesas ocorre que conforme demonstrado a documentação fiscal em questão é insuficiente para comprovar o pagamento das despesas quer porque os conhecimentos de transporte omitem dados formais quer porque o despenho dependeria de demonstrações contadas ao contrário dessa afirmação a empresa confessou no curso do procedimento fiscal que tais comprovações foram extraviadas diante do exposto conheço do recurso e voto em negar o provimento Cleus na verdade conheço parcialmente do recurso nego o provimento quanto a parte conhecida é antes de prosseguirmos para a votação eu vou só registrar que em relação ao conhecimento eu vou ficar vencido eu não dei uma olhada mais detalhada aqui no recurso realmente não não conheceria desse recurso não que eu acho que ele não atacou ok então o relator está conhecendo parcialmente está negando provimento quanto a parte conhecida alguma divergência em relação ao funcionamento do relator então vamos escolher o voto Marcelo tranquilo então Ricardo você quer fazer alguma observação na célula se a gente votar ou não então vamos tá tranquilo então Ricardo eu vou para o relator Gustavo presidente eu não vi o recurso então assim eu vou manter o que eu votei no início aqui eu vou com o relator tá é mas eu continuo sem acesso ao e-processo é por isso que eu não li tá tá Marcelo eu eu acompanho o relator pelas conclusões presidente especificamente com relação a despesas de frete porque assim em princípio se bate muito na questão do pagamento e o pagamento ele não é em princípio necessário para para dedução de despesa né desde que ele comprovasse que os que o transporte foi efetivamente realizado o pagamento em si é irrelevante eu dei uma olhada aqui no no relatório fiscal e o que ele demonstra é outra coisa que na verdade os próprios conhecimentos ele fez uma uma pesquisa bastante ampla fiscal os próprios conhecimentos são minidônios ele esteve nos endereços onde se dizia que aquelas transportadoras eram estabelecidas e não encontrou elas lá encontraram outras pessoas que no caso uma empresa de pintura que já estava lá 25 anos ou seja a inidoneidade dos próprios existe uma inidoneidade dos próprios documentos apresentados então eu não assim não me pegaria muito na questão da falta de pagamento e sim da inidoneidade dos documentos apresentados é por isso que eu voto apenas pelas conclusões ok tranquilo fala Gustavo é só para colocar que eu concordo com o Marcelo eu acho que o pagamento per se não é não é fato para para inadmitir despesas o problema é que eu acho que aí ele foi invocado como um plus já que as notas são inidonas vamos ver se o pagamento o houve então aí eu acho que é o conjunto todo não é que isso foi determinante mas enfim Marcelo só para esclarecer eu compreendo o que você está falando talvez até eu devesse fazer uma consideração nesse aspecto de que a despesa não seria o pagamento da despesa não seria o foco central aqui do meu argumento mas eu faço a consideração de que realmente a fiscalização considerou inidônea a documentação porque não preenche uma série de aspectos formais da legislação do ICMS mas realmente eu não coloquei aqui no voto essa observação que você está falando e de fato está lá no relatório fiscal que eles estiveram nos locais onde essas empresas estavam sediadas e não encontraram essas empresas encontraram outras empresas então tem todo um conjunto de inidoneidade aqui por trás desses conhecimentos de transporte mas eu não só para dizer que eu concordo com o que você está falando não estou discordando Flávio presidente feito esses esclarecimentos eu acompanho o relator eu até pensei aqui em acompanhar pelas conclusões mas está bem claro o conjunto a questão já que toda a documentação não prova me traz o pagamento nem o pagamento foi trazido então eu acompanho o relator Carmen eu acompanho o relator Fabiana também acompanho também acompanho o relator então acordam os membros colegiados por maioria de votos em conhecer parcialmente o recurso voluntário conhecido o conselheiro Paulo que não conhecia do recurso por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário quanto a parte conhecida nos termos de relatório e voto do relator o conselheiro Marcelo acompanhou o relator pelas conclusões quanto ao mérito do recurso e aí acho que dá para fazer o último item aí 37 37 pequenininho mesmo recorrente uma desafia importação exportação relator o conselheiro Cleuso também bom esse aqui também é um voluntário né um recurso voluntário contra a decisão da BRJ acho que é Santa Maria né sempre eu confundo com essa é sim está aqui escrito inclusive no relatório em que foi constituído o crédito voluntário de RPJ e CSL no montante consolidado de 1 milhão 679 539 incluindo-se portanto multa e juros moratórios em resumo a autuação foi motivada no recolhimento em valores menores do que os devidos dos tributos mencionados acima em razão de divergências encontradas entre as DIPJ e DCTF dos anos calendários 2003 a 2006 de acordo com o relatório da decisão da BRJ sobre o ponto que interessa ao presente processo tem-se os seguintes fatos a análise constatou né análise da auditoria fiscal que nos anos calendários 2003 e 2004 embora o contribuinte tenha apresentado as DIPJs com as indicações de lucro real e apuração anual a sua opção está determinada pelo lucro real trimestral haja vista os recolhimentos efetuados em fevereiro de 2003 e fevereiro de 2004 e as declarações de compensação apresentadas para extinguir os débitos dos tributos dos anos calendários sendo que os códigos utilizados foram 0220 e 2372 conforme estratos do sistema sinal e das decompos processadas constatou a autuante que no ano calendário de 2006 o contribuinte apresentou a DIPJ com as informações a respeito das apurações trimestrais entretanto somente a DCTF do primeiro trimestre contém informações a respeito dos débitos de IRPJ e CSL embora tenha apresentado o DECOMP para a quitação dos valores devidos de IRPJ e CSL dos terceiros e quarto trimestres as declarações foram apresentadas em 17 de setem de 2008 após o início do procedimento de ofício em 22 de 1 de 2008 e devem ter suas espontaneidades excluídas nos termos do parágrafo primeiro do artigo 7º decreto 7235 de 72 diante do exposto foram apuradas diferenças entre os valores de IRPJ e CSL sobre o lucro real trimestral informados na DIPJ retificadora e os valores dos referidos tributos declarados em DCTF conforme anexo 2 quadro demonstrativo das diferenças apuradas folhas 414 as diferenças de recolhimento de IRPJ e de CSL encontradas pela fiscalização foram objeto de alto de infração lavrado contra a hora recorrente que o impugnou sustentando basicamente que parte dos valores constituídos foi paga mediante compensações de créditos de PIS e COFINS cujos perdecompes foram juntados com a impugnação outra parte do crédito tributário não era devida porque a autoridade tributária deveria ter descontado dos valores lançados o montante recolhido também a título de compensações a TRJ reconheceu as compensações comprovadas com a impugnação deduzindo do crédito tributário lançado os valores correspondentes assim refazendo-se o lançamento restaram devidos os seguintes valores 276.388 de IRPJ e 92.832 de CSR a empresa interpôs recurso voluntário praticamente repetindo a impugnação insistindo portanto no argumento de que sobre os valores remanescentes não teriam sido descontados os montantes referentes a compensações efetivadas para o IRPJ de 2003 e 2004 e CSL de 2004 esse caso é exatamente o que ele usa aquela parte aquela ligação de compensações ele vai usar aqui neste caso neste caso acho que tem propriedade no outro ficou meio estranho perfeito pode ir ao voto o recurso é tempestivo preenche os requisitos de admissibilidade a recorrente não alega preliminares razão pela qual é possível apreciar-se diretamente o mérito quanto ao mérito tem-se que foi constituído o crédito de IRPJ e de CSR decorrente de divergências encontradas pela fiscalização entre as DIPJs e DCPF dos períodos de 2003 a 2006 para o IRPJ e CSR foram constituídos respectivamente os créditos tributários de 572.389 e 199.743 referente ao principal que estou falando só de principal na impugnação a recorrente afirma que transmitiu perder comps para compensar créditos de sua titularidade com parte dos débitos de IRPJ e CSR apontados acima assim foram compensados os valores de IRPJ e de CSR referentes aos terceiro e quarto trimestre de 2006 essa compensação foi reconhecida pela decisão recorrida de modo que remanesceram na discussão os valores de 276.388 para IRPJ e 92.832 para CSR veja a impugnação a recorrente afirma que não teriam sido descontados do crédito tributário apurado no alto de infração valores de IRPJ e de CSR compensados a DRJ por sua vez esclareceu que esses valores foram descontados dos créditos lançados fazendo referência ao anexo 2 do alto de infração referente ao quadro demonstrativo das diferenças apuradas anexo as folhas 414 assim foi julgado procedente o lançamento para manter a exigência do crédito tributário da parte remanescente qual seja os valores de 276 mil para o IRPJ e 92 mil para a CSR no recurso voluntário a recorrente praticamente reitera os termos da impugnação em peça recursal genérica e superficial limitou-se a alegar que o alto de infração seria frágil porque não descreveu qual infração a empresa teria cometido e sobre o valor e sobre o saldo devedor remanescente não teriam sido descontados valores compensados nos anos de 2003 e 2004 no ponto argumentou a recorrente ademais ao proceder o cálculo das supostas diferenças de IRPJ e CSR a autora do lançamento de forma equivocada não considerou ou seja não deduziu das diferenças encontradas o IRPJ compensado de 2003 no valor de 77.761 e 2004 de 565 e 5.834 e a CSR compensada em 2004 no valor de 194.249 e tampouco o crédito compensável que restou do quarto trimestre de 2003 no valor de 6.856 digo eu outra vez conforme explicado este ponto foi objeto da impugnação e devidamente enfrentado pela DRJ de acordo com a decisão recorrida os valores mencionados pelo contribuinte foram descontados do montante do crédito tributário conforme o anexo 2 do alto de infração de folhas 414 realmente de acordo com o anexo 2 citado os valores de IRPJ correspondentes a 77.761 2003 565.834 2004 e de CSL no montante de 194.249 2004 foram deduzidos do crédito tributário constituído assim não procede a irresignação da recorrente em relação ao valor de 6.896 a DRJ alegou que a recorrente não comprovou a existência desse crédito razão pela qual não deveria ser acolhido no ponto veja-se o seguinte trecho da decisão assim também não cabe a defesa quanto ao aproveitamento do saldo de CSL de 6.896 correspondente ao quarto trimestre de 2003 por não ficar demonstrado e devidamente comprovado a existência desse nas alegações apresentadas pelo contribuinte passe ao exposto o voto por julgar procedente o lançamento para manter o lançamento correspondente à parte litigiosa de IRPJ no valor de 276.388 e da CSL de 92.836 acrescidos da multa de ofício de 75% dos juros de mora regulados bom e aí eu volto para o texto do meu voto sobre este ponto específico com recurso voluntário a recorrente não trouxe nenhuma comprovação de que tal valor teria sido pago ou compensado para justificar sua dedução do crédito do caro constituído diante do exposto conheço do recurso e o pessoal tem que negar o provimento então o relator está negando o provimento ao recurso voluntário há alguma divergência em relação à posição do relator se concordam por unanimidade de voto e negar o provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator então fica pendente da pauta da manhã o item 34 pedi ao Isaías para interromper a gravação antes disso já agradecer a Carmen pela colaboração sempre muito contributiva obrigado a conselheira a conselheira André vai voltar só para o Isaías para interromper a gravação tchau Carmen